Ela é uma sereia e canta com seu jeito de cantar Todo dia eu tenho que navegar Mas tenho que me prender pra não acabar Indo pra o fundo do mar Eu sei que algum dia o meu barco vai virar Mas eu não consigo resistir a ela Eu acabei sonhando Que eu estava a fundar Como seria minha vida lá Do lado dela Acordei sem ar E esse amor me machuca Mas ao mesmo tempo é satisfatório Eu sei que isso não pode acabar bem Eu entendo isso mesmo não estando sóbrio É óbvio Ela é a própria deusa Não é mito acredite Nesses mares Nunca vi nada igual Lembrei água em bares Isso já é tão normal Meu bem quer saber não tem graça a minha vida Me leva contigo que eu sei daqui de cima Quem sabe eu crio uma doente da sua minha Faço de tudo Faço de tudo minha querida Faço de tudo minha querida Para o deus de amor Dou a minha vida, se ele me fizer ser o pai da nossa filha Teu corpo parece o céu estrelado de Bangkok Pego o meu barco rumo ao norte, quanto mais me aproximo Mais perto da morte, mergulho e te chamo Dividar me dá um gole Dividar me dá um gole Canção pra sereia